É uma satisfação a gente receber o nosso coordenador do IBGE, Alzinho, ao qual vem trazendo para nós todos os relatórios de como foi o trabalho realizado pelo IBGE no nosso município de Alto Garças. E é uma satisfação maior ainda saber que o nosso município, dentre todos da região, foi o que mais cresceu na população. A gente tem aí uma porcentagem boa, ao qual tem uma diferença de mais 2.669 habitantes recenseados, no caso que foi aí todos relatados nas planilhas. E a gente fica satisfeito porque sabemos que a população contribuiu de alguma forma com esse trabalho que foi extremamente importante para todos nós do município de Alto Garças e também para todo o Brasil.